Há quem acredite e quem duvide. Azar vai dar do pensamento da pessoa. Eu também não põe isso na minha cabeça, não. Mas o fato é que muita gente prefere tomar alguns cuidados. Na sexta-feira 13, nada de passar embaixo da escada, cruzar com o gato preto nem pensar. Ou então, abrir o guarda-chuva dentro de casa. Com tanta superstição, o movimento nesta loja de velas e amuletos sempre cresce nessa data. A gente tem produto que às vezes a pessoa gosta. Ah, esse daqui eu vou guardar na minha carteira, vou colocar na roupa, no bolso, para não aparecer. Porque tem muita gente que gosta de usar, mas não gosta de mostrar. Mas tem aquelas também que falam, não, eu já gosto de mostrar. Ah, vou pendurar esse chaveiro na minha bolsa, que é para aparecer. Para a pessoa olhar e falar, não, opa, aquela ali está protegida. Tudo começou com a crucificação de Jesus, que foi numa sexta-feira. Nessa época, as pessoas já começaram a associar o dia da semana ao azar. Depois disso, lá pelo século XVII, criaram uma lenda urbana que dizia que 13 pessoas reunidas não era sinal de boa sorte. Aí não demorou nada para juntar o número 13 com a sexta-feira. E aí, só com muita arruda para se proteger. E na busca por proteção, vale tudo. A pimenta e o olho grego prometem espantar o mau olhado. O defumador é para melhorar a energia dos ambientes. Tem também os amuletos. Segundo a crença popular, a figa, o pé de coelho e o trevo de quatro folhas ajudam a atrair a sorte. Tem que se proteger, né? Ter um dia é meio pesado. Mas há quem diga que essa coisa de sexta-feira 13 não é nada assustadora. Essa terapeuta holística explica que o melhor é se cuidar sempre. As energias ruins estão todos os dias. A gente fica cansada todos os dias. A gente encontra pessoas do mal todos os dias. Cristiane diz que até os amuletos precisam de uma energia especial. Vou vir aqui, vou comprar uma figa, vou por dentro da bolsa, já é a minha sorte. A figa está num ambiente, então ela tem a energia desse ambiente. Você está entendendo? Então, para isso, o mínimo que nós temos que fazer é lavar essa figa com uma alfazema que purifica, pegar a luz do sol. Se tiver uma lua cheia, uma lua bonita nova, uma lua crescente, deixar pegar a energia da lua para poder estar usando isso.